Fala, Fala, Fala O que é isso? por que cada ano o dia é especializado por que em casa não há mais de partidas então tem uma função em casa e todo mundo sabe que aqui não há dinheiro, você pode comer em casa você não pode comer em casa mas todos chegam com amor e comida é uma comida para eles onde é? eles chegam em casa eles falam em casa para comer mas isso é um primeiro ano que vem a pressa, mas não há pressa, temos aqui, 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 temos aqui. Então, é isso tudo o exercício, mas, por favor, posso passar? Obrigado. . Sorry, mas. Hi, hi. Hi, hi. Hi. Nome, Nome. Nome, Nome. Nome, Nome. 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 é que eu tenho que fazer isso eu estou trabalhando com alguns anos 15 anos antes de fazer o meu casa eu tenho que ter pessoas tem algumas amigas, tem algumas amigas tem algumas amigas, não tem algumas amigas tem essa amigas, tem uma amigas é uma situação de ver a vida se sentindo, se sentindo e a mesma coisa, essas coisas sejam as coisas deuales, ou a deus ou a deus, ou a deus eu te amo, eu te amo um memoria que você quer compartilhar O que você gostaria de pedir a EDI? A EDI é uma coisa muito grande. A EDI é uma cultura. A EDI é um dia para o dia. Antes de ter um momento, a EDI é um dia para pedir a EDI. A EDI é um dia para pedir a EDI. Não tinha nada de muslim, hindu, cristian. A EDI é um dia. Então, eles estão em casa. Eles estão em casa. Eles estão em casa. Hoje eles não têm valor. Eles estão em casa. Mas, muito amados. Agora, eles estão em casa. Agora, eles estão em casa. Eles estão em casa. Eles estão em casa. Eles estão em casa. Meu senhor, come. Não, não. Não, senhor. Meu senhor, meu senhor, é um dia para fazer uma coisa. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não é isso, não. Não, não, não. Não, não porquê. Isso é isso. Nós temos um livro para fazer uma coisa muito doce, eles já falam muito bem. Esos são um livro que já há muitos anos. Eles são mais claros. Nós já falamos muito sobre isso. E agora, nós somos grandes, então nós estamos em casa. Para estar grandes, Mas você tem que ser respeitoso, eu ainda não tenho que ser respeitoso. Você gosta de celebrar a jihad? Cada ano eu venho aqui. Habeba faz uma comida assim. Eu me deixei lá em casa. 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 Não precisa de abrir. Obrigado muito. Obrigado. Eu me deixei lá em casa. Eu te amo. 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 Obrigado.